Fala aí meus queridos, aqui é o João iniciando mais um vídeo pra vocês, mano, nesse friozinho tá rolando o Brasil, tá frio, eu sei que tá E mano, hoje é o seguinte, cara, tô aqui em mais um vídeo de Anime Dimensions, esse jogo maravilhinho que muitos de vocês falaram pra mim jogar Estou jogando, estou um pouquinho viciados e também eu preciso viciados Miami Gates Então por isso eu chamei... Cadê a princesa? Cadê a monteira? Ah, oba, tô aqui meu querido Aqui aonde? Aqui ó, estou aqui, foi convocado Caramba Gostou? Que personagem é esse? É... eu acho que é o Kirito, pô Oxe, mas tem o Kirito pra pegar? Tipo... Basicamente não é ele, é um costume, pô, ali é meio que uma roupa, tá Ririto, mas eu acho que é Kirito Ah, dá pra colocar em qualquer um, achei que pô, tinha que... Não, ó, tô com o Eren aqui ó Diferente Ah, eu achei que tipo, tinha que, como eu posso explicar, tipo, tinha que ser o cara... Enfim, você já jogou Anime Fighters na sua vida? Você já jogou Anime Dimensions na sua vida, Monteiro? Cara, eu entrei aqui, mas eu nunca joguei não, cara Nunca jogou, então você vai jogar, é só a primeira vez, o negócio é o seguinte Ó, a gente vai jogar aqui, nesse modinho aqui, bonitinho, e é só você entrar na minha sala aí que vai dar tudo certo Demorou, demorou, tô aqui Não, relaxa, 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 o negócio é o seguinte, Monteiro, aqui é o momento que você aprende, entendeu? Você mostrar a sua criança interior, mostrar como as coisas funcionam Poxa Poxa, o que foi? Tô titãzão ali, tem como correr não? Ué, já iniciou pra tu, pra mim tá carregando Ah, me iniciou, cara, ó lá Ah tá, cheguei, ufa, tô aqui ó, o negócio é o seguinte, a gente precisa derrotar tudo que tem na nossa frente até chegar no final, então boa sorte, Monteiro, vai lá Uai, você falou nossa Ó, ó, eu vou derrotar esses aqui primeiro pra você, ó, você tem suas habilidades que você pode usar Eu morro? Ah, morre, né? Ih, ufa, eita, poxa, eita, como está doido, eita, nossa O Monteiro foi de Naruto, mano Ah, é o que eu tenho, né? Vai lá, Monteirinho, derrota esse daí Toma, aquele jeito, eita, demora demais pra liberar aqui os pecos E aí, você tem as habilidades, ó, por exemplo, eu tenho essa daqui que é a minha mais forte Eu tenho essa daqui também, ó, essa daqui é boa Caraca, tu matou numa rapada só? É, é que eu já tô um pouquinho mais forte, né? Se eu morro, tipo, acaba tudo? Ah, não, pode morrer, se você quiser morrer aí, inclusive, vai, vai, brilha aí, faz teu nome Faz meu nome, faz meu nome, e ó, iiiiihuuu Ó Nossa Eita, poxa, bota aí minha aqui, tu ferrou Peraí, vou matar pra tu, Monteiro, pronto Ó, agora que começa a brincadeira, agora a gente tem o primeiro boss aqui pra você derrotar, então, Monteiro, vai lá Eu? É Matou pouca vida aqui, sou? Não, vai lá, tu consegue, pô? Ferrou Iiiihuu Já vou vir aqui Nossa, bichão tá forte Vem Bichão tá... Nossa Quero ver você matar ele sozinho, Monteiro Não consigo não, bicho tá muito forte Iiiihuu Ó, vou dar só uma ajudadinha Ih, você já morreu? Ih, cara, eu mori agora Pô Ah, você volta, eu tava com medo de ficar preso Não, você volta Ó, já tirei um dano, agora é com você Vou só usar mais uma habilidade Pronto, agora é com tu, Monteirinho Demorou Ó, o Nair ali, daquele jeito Ele tá me atacando, esse bicho safado Pô, vem aqui, ó Iiiihuu É, ó, Monteiro rebentando, hein Ô, Monteiro, você tá usando seus skills errado Tá errando Eita, poxa Tá morrendo Iiiihuu Morri Você não desvia dos ataques dele, mano Tá marcado no chão, pô Ah, esse trequinho é os ataques dele? É Saber não Vai, tem que saber Ó, isso que, tipo assim Ainda vou te contar a True, mano Eu ainda sou fraco, tá? E, tipo assim Só tem do Titã aqui? Só tem do Titã? Por enquanto, só do Titã Depois a gente vai liberar mais, tá ligado? Tem outro mundo E aí, o negócio é diferente Uhum O que, você já quer ir pro próximo, já? Não Ó, liberou personagem novo ali, cara Tô feliz Ó, você já tá level 2, pô É, o bichão já tá com o ataco, fi Ih, nossa Pai tá forte Você tá forte, Monteiro, Og? Pai tá forte Eita Ó, esses bichos aqui são muito indecentes Por que eles estão assim? Porque o gigante é assim Agora, Monteiro Que eu quero ver suas habilidades Bicho Isso daí eu não toco não, fi Já vi aí que é perigoso Nossa, que é isso, cara? Vai lá, Monteiro Que isso? Nossa, doida Calma, é Ixi, não tem como fugir, não Lascou Ixi, nem relou ali a cunai Vai, Monteiro Derrota ele Ih, erro Eita, corre, véi Ó Nossa, mano, não tira nada de vida dele, hein? Vamos, Monteiro Que você consegue Nossa, cara Vou conseguir mesmo, ó Só porradão Toma Não, mas é cara? Toma Tá quase Tá devagar aqui, já Não, logo você consegue, pô Você quer ajuda? Não, não, não Quero matar sozinho aqui, ó Vai tá truncante Vai tá pro player aqui, ó Ah, você já tá pro player, já? Tô pro player, já Ó Tô matando aqui o monstro titã O monstro titã Bora lá, narutim Mostra Que você é poderoso Vai Não, você até que tá indo bem Vou até dar um ataquezinho aqui Pra ir mais rápido E a gente ganhar mais prêmio Vai tá o brabo, né? Nossa Deitou, ó Pra primeira vez, Monteiro Até que você foi bem, hein? Deu quanto de dano? Eu dei 5.672 Eu dei 5.608, filho É, a gente pegou Pegou o rank A Agora a gente só tem um problema Que a gente não volta pro meu servidor A gente volta pro outro servidor Aleatório Que é ruim Ih, tô em Tandiro aqui O quê? Tem um Tandiro aqui Cadê tu? Você não tá aqui não, né? Não, eu tô Tô indo, mano Tô com Tô com problema de internet Caraca, que maneiro Tô Tandiro aqui, ó Ó, aqui, Monteiro É o seguinte Eu vou criar outro pra gente Não se esquece de pegar as suas missões Porque as missões ali, mano É bem importante E te dar uma geminha da hora Mas é o seguinte, ó Eu vou criar outro, entendeu? Uhum, demorou E daí você entra Só meus amigos podem entrar Posso criar? Criar? Criei Tô caçando aqui É level 1 a tua, né? É Uai Ah, tá aqui Aqui, ó John Zones Aí, tá aqui Ó, quero ver se tu vai deitar nessa É, esqueci de pegar o personagem novo Não, você vai sozinho Que personagem tu tinha liberado? Sozinho? Aham, você vai continuar sozinho O Luffy Ah, eu quando comecei, eu comecei com o Luffy também Bom, Monteiro Chegou o seu momento de brilhar novamente Agora que você já pegou as manhas Você vai sozinhão Vixe, ferrou Eu amo muito, cara Boa Bora lá, né? Vou ir te ajudando Vou ir te ajudando Só que eu vou de uma maneira mais Mais de boinha aqui Porque senão, né? Te entregar tudo com Na mão, assim É fácil, Monteiro É, não é verdade? Vou entregar tudo na mãozinha, pô Ó Erro Por enquanto Tá easy Tá easy, né, Monteiro? Tá easy, pô Sabe doido? Facinho, né, mano? Agora chegou o boyzão, hein? Tome 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 no joelho Que beleza Vai, Monteiro Tô indo, pô Aqui, ó Arrebenta ele no coco Tô tentando, pô Ainda não morri Ainda, né? Toma, meu filho Ó, Monteiro Tô te ajudando demais, véi Tá ajudando demais? Uhum Vem Ó Só nos danão Mas tá o pataco Matou, pô Você tá o pataco Aham Então quer dizer que o Monteiro Tá o pataco Mas aí eu vou morrer, cara Tô com... Vai não Eu tô com muita pouca vida, cara Morri E agora? Como é que você vai ver? Então, como é que eu te conto? Eu coloquei no hardcore Uai, não Uai Você não vai voltar Você já é Caraca, mano Que cara, velho Uai, mano É... Ah, é verdade Eu esqueci de te avisar, Monteiro Desculpa Cara, mano Acham que eu ia morrer e ia voltar Se eu soubesse, tinha sido mais cauteloso Desculpinha Poxa Foi sem querer, Monteiro Sem querer, querendo Ah, mas o bom é que eu tô upando ali, né Olha, o cara tá ganhando o levo nas minhas costas, mano Não, não Peraí Mas e se eu morrer? Eu bem ganhei um personagem E se eu morrer? E aí? Ah, e se eu morrer não Se eu morrer, você fica negativo lá Bom, consegui matar aqui Agora só falta o colossal Ah, o colossal é fácil, cara Não, pior que é mesmo, mano Pior que é mesmo Isso eu vou ter que concordar com o tu E roda, roda, roda Roda, roda, roda Não tem habilidade, não? Quem não tem habilidade? É? Tenho, pô Tô usando Que poder? Ah Olha aqui o girano Que personagem que é o teu? É o Ichigo De que anime eu não sei De que anime é eu não sei Mas, mano, dá um daninho da hora O quê? Ele brilhou o Goku Gokuzinho? Cara, eu gostei do Ichigo Achei bem da hora, mano Olha que eu já praticamente testei Todos, véi Pronto, Monteiro Passamos Vem com o pai, mano O pai leva o Monteirinho nas costas Olha, mano O cara ganhou o negócio nas minhas costas Eu zoando o bichinho Obrigado? Não, não é obrigado E é o quê? Dei real Dei real, mano? Dei real? Dei real, mano Sorta no Pix Pior que eu não posso nem mandar o Pix Porque sem zoeira Esse aqui que tá na minha mão É o celular dele E esse aqui que tá na minha mão É o meu Aí você tá se perguntando Por que o celular dele tá aqui? Porque antes esqueceu no meu carro Então, assim Meio que Meio que como eu posso falar? Interessado? Chamar inbox Que isso, cara? Não, daqui a pouco Ganhar algumas cartas Se você clicar ali Em bag For em cards Você vai ver os cards Que você ganhou Cada card faz uma coisa Se você clicar no primeiro Ele vai mostrar Ah, Time Challenge Nossa, tem umas cartas aqui Que eu não sabia isso aqui Dá pra gente testar esse negócio aqui também Monteiro Mas é o seguinte Cada card que você clica Ela te dá alguma coisa Por exemplo A que eu tô clicando aqui Por exemplo Ela me dá 4.5 de ataque 28 de vida É... Outra dá 4 E outra... 4,25 Então, tipo assim Depende muito Do que você quer fazer Nossa, mano Esse aqui tá mais do que um encoraçado Aí você tem que basicamente equipar O que você acha que vai ser melhor pra você Então Aí é com tu, meu querido A1 Eu tenho um Pá Oi? Eu tenho um 3 pra equipar Aqui ele tá equipadinho Tá equipado? Então, ó Vamos fazer o seguinte, mano Vamos nesse rolê aqui Que eu não sei o que ele faz Você consegue ir também? Consigo Vou clicar em Start? É, não sei se a gente vai junto Vixe, eu não posso ir não, cara Por que? Eu tô level 5 Ah, eu acho que é tipo... Tipo uma... Tipo wave, mano Deve ser pra formar gold, né? Não sei Eu vou morrer aqui rapidão pra ver o que que rola Morri já Ih, tô pulando um negócio aqui Ué, é vida infinita? Acho que deve ser Ué, achei que quando morria já voltava pra ir Meu nome, não é bem assim não Ô, louco, cara O que? Vamos pegar... Vamos pegar gold, gema e equipe Tem, mano Quem quiser ficar aí consegue pegar o quanto que quiser Mano, eu achei que... Eu achei que quando eu morria eu voltava pra ir Mas isso aqui eu não faço a mínima ideia Monteiro tem coisa aqui que é novidade pra mim Aparentemente ali tem um tempo de 7 minutos ali Que eu acho que vai ser o tempo que eu vou ter que ficar aqui Mas eu não quero ficar esse tempo todo aqui não E bom, outra opção que tem ali também, Monteiro É a opção das quests Que você pode clicar e pregar as quests que você, tipo assim Concluiu no dia pra você poder comprar mais personagens Seus personagens você compra ali clicando no Shop E aí tem as opções dos personagens que você pode comprar Então a gente começa com Naruto Luffy Ichigo Goku Deko Sakura Tatsu Killua Itadori Asta Esse aqui eu não conheço Tanjiro Zenitsu Tem o Todoroki Não conheço Não conheço Gojo E não conheço Cara Kakari Ah, pô Pra te dizer bem a verdade, mano Olha que eu não andei jogando muito Mas eu já tô com 810, velho Caraca É O pai tá no desenrolo Nossa, o Saitama é porquinhentão, mano Tem como comprar o Saitama ali Mas, Monteiro Basicamente é isso Por enquanto que você é level fraco A gente só consegue ir nessas mais tranquilinhas Então, ó Dessa vez eu vou criar mais um Hardcore Só que dessa vez eu quero que você não se mate Você está sabendo que é um Hardcore, entendeu? Eu quero saber se você foi digno dos meus ensinamentos Onde a gente vai jogar esse Hardcore E eu quero que você não morra Vamos? Vamos? Ferrou Pera aí Que eu tava pegando o personagem dele, né? Não tá morrendo Ele trocou de personagem Que personagem você colocou? Vixe Pior que eu não sei, cara Como que ele é? É uma menina Nossa, ele não pegou a Sakura Nossa, você não pegou a Sakura É uma de cabelo rosa Ai meu Deus do céu Ele pegou a Sakura Então, eu acho que a Sakura não é pra mim não Porque deu até falha aqui na conexão Finalmente, rapaziada Você não sabe o tanto que a gente tá sofrendo Pro Monteirinho conseguir ficar no servidor aí, hein Monteirinho Eu quero mesmo Ó, o que é isso? Gostou? Você comprou algum personagem? Eu não Ah, não Você tá de Goku Você tirou a Sakura, né? Seu pilantra Ah, tá ligado Nossa, mano Que cara Desistiu da Sakurazinha, mano Eu achava que ela era boa Sakura raruno, pô Pronto Derrotei o meu aqui Aí, agora veio o bichão Vamos usar o meu foderzão, filho Poxa Já mirou em mim, cara Você vai morrer, Monteiro Roda de vida que eu tirei dele É, não Muito forte Só Tom, ele Só Vrauna de agoleta Ele tá achando que ele vai me matar, Monteiro Ah, comédia Matei Vambora Vambora Nossa Tá sendo molezinho demais, cara Ah, lógico, né? O pai é desenrolado, mano Pra você ter noção Já tô até level 13 já Ganhei mais um levelzão aqui É só pra entrar aqui, nossa Parece que quanto mais você bate Mais, tipo, mais XP você ganha Porque, tipo assim Daqui a pouco tu vai level 5, mano É, na verdade Na verdade seria bom se tu pegasse um level 6 Porque tu ia ganhar uns negócios mais da hora, entendeu? Acabei de pegar level... Nossa Não matou, mano Cortei Fiz bife É, o bichão tá tipo com... Tipo Vavazinho, meu querido Ó, esse aqui já foi de Monteiro Comigo é assim Rápido, fácil e simples Mano, tô achando que eu tô te carregando, hein? Tá me carregando o quê, rapaz? Não, é que pelo menos Eu vou lá, te upo E daí você já fica... Eita! Mano! Nossa, ele quase foi, mano Morreu Nossa, mentira, cara Mano Não deu tempo de correr, mano Ele conseguiu morrer no colossal, véi Poxa! Monteiro Mano Tô me decepcionando com você, véi Não, mas é o boss, né? Uai, o que que tem em seu boss? Tô me decepcionando, né? Ah, ele é forte Porque quem me carregou tinha tipo level 20 É, gente Eu literalmente não sei o que tá acontecendo Eu não sei se é algum problema que tá rolando com o jogo Ou se é um problema com a minha internet E a do Monteiro Porque, coincidentemente A gente usa a mesma internet Tipo, não, não Eu moro aqui na minha casa Mas a gente usa a mesma provedora de internet Então eu não sei se é alguma coisa Mas, mano Tá tenso, tá difícil A gente tá tentando e não tá rolando Então, Monteiro Seu desafio é tentar me passar nesse jogo Eu quero ver se você vai conseguir O canal do Monteiro tá aí na descrição Gente, então é o seguinte Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva Ativa as notificações Espero que tenha gostado daquele jeitão Tamo junto Vamos pra cima É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau